Meu coração Não quer Ele só quer Pra já Já que está maduro Pois é No que o momento dá Meu coração pega Pois é No que você Manda Meu amor Navega Vai chegar Antes Melhor que antes Junto Vai chegar Junto Meu coração Não quer Nada no passado Pois é Ele só quer Você Assim do meu lado A Com Amor Música Amor Luz Vai chegar antes Melhor que antes Junto Vai chegar junto Meu coração Não quer Nada no passado Nada no passado O passado já era Ele só quer Você Assim do meu lado Yeah No, 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 no Ele só quer você Na, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no